Muito boa noite, Lêla. Um Feliz Natal. Hoje eu estou curiosa com a obra, com certeza eu vou procurar depois. Com certeza, ele vai para casa. Com certeza. Mas essa semana do Natal vai começar um movimento nas lojas em função da troca dos presentes. A maioria das pessoas aproveita aí, né, esse período logo quando passa o Natal e vai aí atrás de lojas para realizar a troca. O Procon, ele traz algumas dicas, tanto para o lojista quanto para os clientes na hora de realizar essa troca. No primeiro momento é importante lembrar que as lojas, elas não são obrigadas a realizar a troca em função de motivo por gosto, a pessoa comprou aquele presente, não gostou, ou também por tamanho. Mas a maioria das lojas acaba optando por realmente realizar a troca em função do respeito aí aos clientes, principalmente no final de ano, quando a gente compra muitos presentes, muitas roupas, sapatos para dar de presente. E é comum, né, que o produto possa ter a necessidade de ser trocado. Então, no primeiro momento, é observar essa questão da troca, a pessoa volta à loja, é importante verificar aí quais são as condições para essa troca. O prazo, quanto tempo a pessoa tem para realizar a troca, as condições, se a roupa precisa estar com uma etiqueta, com a embalagem conforme foi recebida, como é que pode ser realizada essa troca, voltar à loja aí ainda no prazo indicado. Caso a pessoa tenha comprado o produto em brechós, muitas pessoas aproveitam para economizar um pouco e comprar em um brechó, aproveitando aí descontos. A gente sabe que as roupas em brechós podem apresentar alguns defeitos, mas é importante que quando você realizar essa compra, já peça na nota fiscal a indicação de quais foram os defeitos apresentados naquela peça, para caso depois você precise trocá-la por ter identificado algum outro problema que não foi indicado, que você não percebeu quando comprou. Então, isso tudo tem que estar documentado por escrito e aí fica mais fácil caso apareça algum problema diferente, depois você pode voltar lá e trocar. As compras pela internet estão sendo muito procuradas, principalmente no final de ano as pessoas correm, às vezes não tem tempo de ir até a loja física, compram pela internet porque acaba sendo mais fácil. A pessoa tem até 7 dias úteis para se arrepender da compra e solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhum custo. Caso o produto já tenha chegado aí à sua casa, você pode devolver ele sem custos também com o transporte. Então, 7 dias úteis. É importante a gente ficar atento nessa fase e que existem regras para a devolução dos produtos. E o importante é todo mundo ficar satisfeito com os seus presentes de Natal. Então, por hoje era isso, Helena. Eu volto. Bacana. Comprou um livro, não precisa trocar. É verdade. É sempre uma boa dica. Uma boa dica de um livro e a gente está conversando agora. A gente faz um breve intervalo e já voltamos. A gente faz um livro e já voltamos. Hoje nós estamos mostrando, através de um livro, um Brasil que muita gente não conhece. Os filhos deste solo, olhares sobre o povo brasileiro. Estão conosco os idealizadores, realizadores deste projeto. O jornalista e escritor Rafael Guimarães e a editora gráfica, que é responsável pelo projeto gráfico do livro, Aclo Barcelos. Rafa, a gente falava no Notu, queria tocar as pessoas que participam. São 16 autores organizados por ti, mas 16, não é? São por aí. Não, é importante falar para as pessoas se darem conta da ambição nossa e do que a gente conseguiu fazer. Por exemplo, por ordem, Ana Fonseca é uma cientista social. Aqui aparece todos eles, vamos colocar aqui assim. Que fala da sua infância no Ceará e a mudança completa do que era no Nordeste brasileiro para agora. É um texto muito bonito, muito cheio de reminiscências da infância. Ellen Olleria, vencedor do Voice Brasil, mas ela não é apenas uma bela voz, ela é uma pessoa que tem enorme conteúdo, compositora e uma batalhadora. O texto dela é muito moderno, é quase um liquidificador de ideias contemporâneas do Brasil. Emicida, todo mundo conhece, super jovem artista do hip-hop brasileiro, que faz um texto sobre a tecnologia preta, ou seja, a possibilidade dos negros, primeiro através do samba e depois do hip-hop, contarem a sua história, que até pouco tempo atrás era negada, é até um texto muito rico, que fala do compromisso dele como artista popular com um país melhor. José Paz de Lirio, Lirinha, poeta e compositor pernambucano, que fez um texto muito bonito chamado O Desmonte da Retirada, quer dizer, antes os retirantes vindo do Nordeste para São Paulo, hoje não precisa mais. Então, é um texto muito bacana, muito poético, muito lindo. Luiz Inácio Lula da Silva, esse presidente Lula, que fala do Bolsa Família, como foi concebido. E essa coisa, assim, de dar dinheiro para as pessoas para elas fazerem o que elas quisessem, e não apenas dar a cesta básica, e para as pessoas com a sua sabedoria, com a sua história de vida escolherem o que elas querem comprar. E foi isso que fortaleceu o mercado interno e acabou levando o Brasil para um outro patamar de desenvolvimento. Milton Otto I, escritor amazonense, três vezes premiado com o Prêmio Jabuti, fala em seu texto sobre educação e a presença de dois grandes escritores, Euclides da Cunha e o Graciliano Ramos, como paradigmas da cultura brasileira e da educação brasileira. Depois, Viviane Mosé também fala de educação, uma filósofa e poeta. Eu estava procurando agora a imagem que a gente olhou aqui na... Da Viviane. Da Viviane é mais para o fim, não é? É, ela é a minha área alfabética. Fernando Alitelli, que faz parte do Teatro Mágico, que teve aqui em Porto Alegre, é um grupo de teatro e música. Aqui o Fernando fala das novas possibilidades para os jovens artistas também mostraram o seu trabalho. E terminamos com Valkyria Leão Rego, que é uma super pesquisadora, cientista social, que trabalha muito com as mulheres, que fez um livro entrevistando mulheres do Bolsa Família, com histórias muito candentes. e a história que ela escolhe para contar o nosso livro é a história de uma moça analfabeta, com dois filhos pequenos, que recebeu essa família, mas que coloca a situação de uma incerteza. Essa moça ainda está em uma situação de incerteza. Ela melhorou muito de vida em relação à vida anterior, porém... Falar se é pouco da Viviane Mosé, eu vou mostrando com um pouquinho de atraso aqui, mas essa questão da educação... É, essa é uma foto, por exemplo, eu vou falar das fotografias. Isso é Brasil, gente, não é a Arábia, não é o deserto. Então são essas pessoas que, algumas que eu falei, que dão todo esse conteúdo para o nosso livro, que nos deixaram muito satisfeitos. Clô, e a parte gráfica, linda, agora eu vou começar aqui com o Jorge Malter. Só um pequeno, Jorge Malter, não falei. Jorge Malter trabalha a questão da amálgama, quer dizer, o povo brasileiro não é apenas multidiversificado do ponto de vista étnico e cultural, quer dizer que não é apenas estar representado em todas as etnias e todas as culturas. Essas culturas e etnias se fundem em uma amálgama e criam novas culturas, uma cultura unificada com vários elementos, mas que não são estanques. A cultura brasileira, ele sustenta que ela se amálgama. Não, é que eu queria mostrar o Jorge Malter e a sua amálgama aqui, por isso que eu puxei ali para se mostrar ali, para mostrar todo o projeto e não só a foto. É, mas foi legal porque eu estava passando batido. Na verdade, as fotos, elas dialogam com o texto. E a edição gráfica procurou usar exatamente o tema que estava sendo tratado. No caso do Jorge Malter agora, impossível, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é uma senhora negra de olhos claros e tem todo tipo de religião aqui nessa foto. Então, é isso que o Rafael falou, quer dizer, no Brasil as coisas não sobrevivem, não coexistem estanques, né? Elas se juntam e formam outras coisas. E conviver com essa diversidade que é a nossa missão, a nossa tarefa. É uma cultura muito rica. E toda a arte gráfica, a gente resolveu valorizar bastante as fotos do Valdemir Cunha, porque o Valdemir, ele tem um trabalho sobre o Brasil distante, exatamente. Aquelas fotos que vocês viram nas dunas, aquilo ali, mais os índios, mais esse aí, acho que é Maranhão. Então, enfim, são povos e vivências que a gente não está acostumada a conhecer e a reconhecer como nós mesmos, né? E são fotos do Brasil de hoje, né? Não são fotos de... Não, não são antigas, são contemporâneas. O livro é fácil de ser encontrado? Nas boas casas do ramo. Não, só dá uma procuradinha. Se não encontrarem, reclamem. Porque nós já estamos numa situação em que o povo deve exercer o seu direito, né? E se as livrarias existem, elas devem ter os melhores produtos. E nós, apesar de a gente ser modesto, a gente acha que esse é um dos melhores produtos. Nas escolas, esse livro está fazendo muito sucesso, porque tem a linguagem do ensino médio, né? E do jovem adulto, do EJA também. Está fazendo muito sucesso junto aos diretores de escola, bibliotecários. E ele tem versão espanhol e inglesa, né? Inglês e inglês, exatamente. É um Brasil novo, né? É um Brasil novo. Muitas pessoas estão comprando para dar de presente para amigos. Qual das autoras que pediu para que fosse escrito que tem... Ela tem um linguajar... Ellen O'Leary. É. Ellen O'Leary. Ela escreve sem caixas altas, sem parágrafos, com um X no lugar do gênero. Aqui é só letra, mas está mostrando as três línguas. Fazer um livro que está em... A juventude vai identificar. Nós tivemos que aprender isso com a gente. Não sabia o que significava o X, né? É muito rápida a comunicação. Agora já passa uma coisa, já está em livro. Ou seja, o livro consegue chegar a tempo ainda de registrar um futuro. Gente, eu só posso desejar... Bom, o Natal já passou, mas que tenha sido um Natal lindo e que a gente possa aproveitar muito e que vocês possam produzir muito em 2014, de a gente falar muitas coisas, porque a Libretos está sempre nos aprontando coisas bem lindas. Temos aí alguns projetos bons? Temos projetos bem bacanas para o ano que vem. Vamos continuar nessa linha, linha de trabalho. Memória. Quer dizer, todo mundo. Não vamos ser tão pretenciosos assim, mas as pessoas que conhecem a Libretos sabem exatamente a nossa linha de trabalho. Ela tem uma personalidade bem definida. A gente faz determinado tipo de livro. A gente procura tratar de coisas que sejam relevantes, que suscitem o debate, que contribuam de alguma forma para a cultura, para as pessoas, para o país, para a democratização do conhecimento. Essa é a missão que a gente... São coisas que a gente sempre fez na vida e que agora, tendo uma editora, a gente tem obrigação e compromisso de fazer. Parabéns e um grande 2014, que a gente possa continuar podendo mostrar essas coisas belas que vocês trazem aqui para a gente. Para todos nós. Para todo mundo. 2014. Feliz ano novo. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Desejamos uma boa noite. Até amanhã.